Ok, Rogério Fernandes, agora Rogério fica aí, não sai daí não, é o seguinte, eu quero também saber o seguinte, é verdade, né, que você já tem uma informação importante, né, eu acho que é em Parnamirim, que um estelionatário, ele acabou sendo preso por aplicar golpes, enganar idosos, onde é que você está agora, Rogério Fernandes, e quais as informações que você tem sobre a prisão desse estelionatário em Parnamirim, Rogério? Pois é, nós estamos aqui na 18ª Delegacia de Polícia, Nova Parnamirim, antiga 2ª DP, e esse homem foi preso hoje pela manhã, Polícia Militar, terceiro batalhão, né, Sargento? Terceiro batalhão que fez essa prisão, e a sua acusação é de estelionato, isso aí usando uma espécie de maquineta, eu comecei agora há pouco com o delegado Carlos Brandão, que é o titular daqui, mas ele deixou para que a Polícia Militar que fez a prisão pudesse falar sobre o que aconteceu na manhã de hoje, em Parnamirim, na região metropolitana, o Sargento vai falar com a gente, não vai ser identificado, depois nós vamos conversar com uma das vítimas, um dos idosos que está aqui na delegacia. Sargento, como é que foi essa prisão? Boa tarde. Boa tarde. No dia de hoje, estamos fazendo particularmente no SEMPARAMIR, na Avenida Velal do Breve, onde o neto da vítima, né, nos abordou e relatou o que aconteceu com o avô dele, na farmácia. No momento em que o suspeito abordou o avô dele, né, solicitando uma ajuda, se passando por estudante, solicitando ajuda na compra de um relógio. E nesse momento, ele pegou o cartão da vítima e passou na maquineta, né, após isso aí o neto, em casa, verificou várias, várias compras, várias compras no celular, chegando mensagem de várias compras. E tinha acontecido há pouco tempo, teria sido por aquele homem. Isso. Diante disso, dentro do patrulhamento, identificamos o suspeito no local ainda. E na abordagem, encontramos a maquineta e vários objetos com o mesmo. Diante disso, conduzimos a delegacia. A informação de que seria R$ 5,00 esse relógio, mas no entanto, ele passava na maquineta outros valores, além desse valor, e que terminava lesando a pessoa que tinha confiado nele. Isso, corretamente, dessa forma. Agora, ele já tinha passagem, né, sargento? Várias passagens. Também para o Cheleonato e Fusco? Isso, também, também, várias. E foi solto há pouco tempo? Pouco tempo, havia sido solto há pouco tempo, no dia de hoje, caiu nesse flagrante. Quando o senhor caiu em campo com a sua equipe, terceiro batalhão, ele estava onde, né, que ele foi preso? Estava em frente à farmácia, onde havia ocorrido, né, no caso. Estava tranquilo, não esperava que a polícia fosse chegar e prendê-la, né? Aí, no patrulhamento, a vítima já nos passou as características que identificou e efetuamos a prisão. A gente, muito obrigado. Deixa eu passar para cá, para que o senhor não possa ser identificado conforme o senhor pediu. Nós vamos conversar com a vítima, um dos idosos. É a informação de que eu conversei agora há pouco com o Carlos Brandão, que é o delegado titular aqui da segunda, da 18ª DP, antiga 2ª DP, em Nova Panamirim. E ele disse que ele foi preso já por estelionato, por furtos. Ele foi identificado por Jean Oliveira da Silva, se passava por estudante, e pedindo uma ajuda para comprar um reloginho por 5 reais. No entanto, segundo a polícia, esses valores eram acrescentados numa espécie de maquineta que ele estaria utilizando, segundo o que foi passado agora há pouco pela polícia. Um das vítimas está aqui, também não será identificado. Essa pessoa é um idoso também que estava no centro de Panamirim e que também passou por um processo. O que foi que ele chegou a afirmar para o senhor? Ele chegou para mim pedindo uma ajuda, que era estudante, e não podia receber dinheiro, e eu pudei meu cartão para ele passar na máquina. Só que eu desconfiei porque ele não deu o comprovante. E automaticamente, peraí que eu estou passando aqui, ele passou para o celular, ele já jogou para frente e fez uma outra culpa de 80 reais. Deve ter sido com a ceia. Ele disse, não estou mandando aqui para o seu celular. Quer dizer, automaticamente ele fazia uma coisa e fazia outra em seguida. Quer dizer, só foi uma vez que eu desconfiei, na hora que ele disse assim, peraí que eu vou lhe dar já, vou mandar para o seu celular. Ela disse, não, a máquina tem que me dar um comprovante. Se a máquina não deu o comprovante, está errado. Aí foi lhe desconfiei. Aí chega um outro senhor, um neto, dizendo que ele tinha feito, sei quantas coisas, porque ele pegou o cartão dele duas vezes, vendendo um relógio que não vale nem cinco. Quer dizer, isso não é a primeira vez que ele vive no mundo desse jeito. Mas ele estava pedindo uma ajuda como estudante, né? Estudante, mas a gente se sensibilizou, não pela mercadoria. Pelo amor de Deus, dizer que estava pedindo um estudante, com essa formatura, esse formato, não sei o que, e eu acreditei. Quer dizer, a gente acredita nas pessoas, como diz a história, você é uma pessoa que está pedindo um auxílio, que a gente vai dar. Só que o auxílio dele era como um roubo, querendo roubar as pessoas para se beneficiar. Isso é a primeira vez, não. O senhor especificamente, o senhor acha que ele tirou quanto? 85 reais. Já foi constatado, não teve o cartão Carrefour. O policial entrou, ele pagou uma de cinco e já fez uma outra de 80 reais. Automaticamente. Inclusive o voo do Carrefour para cancelar. Porque já é esse a minha... O senhor chegou a me dizer agora há pouco aqui, que o senhor quer dar uns conselhos a ele, né? É, eu queria dizer para ele que essa vida não é boa, que a pessoa deveria procurar um outro setor, viver uma vida boa nossa, que eu sou uma pessoa que eu vim do interior, do cinto, tenho meu salário, trabalhei, meu pai é um agricultor. Por que não? Será que todos nós temos o mesmo direito? Vamos pensar nisso aí. Eu não estou com raiva dele, não. Só quero dizer para ele que a vida dele poderá ser curta, em referência ao que ele está fazendo. Como eu, nem o rapaz que reagiu, o net ficou meio bravo, mas se é uma outra pessoa que reage de outra maneira, tem tirado a vida dele. Ele é um ser humano e reconheça isso, se coloca na posição do outro. Seria uma boa ação que eu daria para ele, se essa maneira de correção para ele. Não quero agredir, não quero bater nele, não tenho raiva dele. Ele está vendo o trabalho dele. É uma profissão que ele adquiriu, entre aspas. É perigoso. Então, ele está se jogando no mundo do crime, sem necessidade. Se jogando de novo, né? De novo, porque ele não é a primeira vez. Isso é sem necessidade. Ele não é uma pessoa nova, jovem. Não precisa disso, rapaz. Se é que ele quer ser um estudante, está querendo crescer na vida, passa por onde? É muito bonito isso. Muito obrigado. Bom, ele está aqui na 18ª DP, vai fazer, inclusive, a informação que a gente obteve aqui, que já contra esse cidadão, identificado por Jean, ele já tem nove boletins de ocorrência. Onze. Onze, você me falou. Onze boletins de ocorrência contra ele aqui na delegacia de Nova Pornambia. Imagina a situação. Ele está preso, vai ser ouvido pela polícia civil, a polícia militar está aqui, presta também as informações ao poder da polícia civil, a polícia judiciária, e ele vai continuar preso. Não é a primeira vez, foi surto há pouco tempo. Segundo, o delegado acabou de me falar também, já foi preso por estelionato e por furto. É essa a informação, Mário. Daqui a pouco a gente volta de novo com a entrevista exclusiva do caso de Nízia Floresta. Eu volto com você. Eita, Rogério Fernandes, obrigado pelas informações. Essa entrevista aí, né? Com uma das vítimas desse estelionatário em Parnamirim, rapaz. O cara aplicando golpe, né? Nos idosos, vendendo um relógio que não custa nem R$ 5,00, segundo o Paulo e a mesma aí. E já tem 11 passagens aí, já tem 11 boletins de ocorrência contra esses estelionatários aí na cidade de Parnamirim, meus amigos telespectadores, tá bom?